Os batimentos do coração são acompanhados constantemente por aparelhos. Vários medicamentos são aplicados para que o órgão não pare. O coração é de um neurocirurgião que por 42 anos dedicou a carreira a salvar vidas. Hoje é ele quem precisa de ajuda. Preciso de um coração sobreviver e resolvemos correr atrás de todo mundo para ver se eles conseguem isso. Porque eu não tenho outra solução. Fico um pouco preocupado do ponto de vista ético profissional. Se eu não estou fazendo nada de errado, pedindo um coração, entendeu? Não sei, eu perei milhões de pessoas, mas nunca me passou pela ideia de que eu precisaria pedir ao povo do Espírito Santo que me ajudasse. Rogério Gaste, de 69 anos, necessita urgentemente de um transplante de coração. O sangue é o opositivo. Mesmo sendo o primeiro na fila de espera, o doador compatível não aparece. Aqui neste hospital particular em Cariacica, cerca de oito transplantes de coração são realizados anualmente. Para os especialistas, o número é pequeno. O ideal seria realizar, todos os anos, 20 cirurgias deste tipo. O problema é que faltam doadores. A falta de doação de órgãos no Brasil faz com que 70% dos pacientes que aguardam por um transplante morram ainda na fila de espera. Aqui no Brasil, cerca de 70% das pessoas morrem na lista de espera. Principalmente nas grandes capitais, onde são feitos muitos transplantes. As filas também são enormes. Um dado peculiar aqui do estado é que nós estamos conseguindo com que a nossa fila não cresça desproporcionalmente aos que são contemplados com transplante. Para ser doador de órgãos, é importante transmitir a familiares e amigos este desejo. Em caso de disponibilidade em doar, os procedimentos precisam ser feitos com rapidez. Uma única pessoa pode salvar várias vidas. É muito importante que todos tenham esse ato no seu coração e que possam doar e acreditar nos médicos. Porque eles vão tirar da fila pelo menos duas pessoas que estão na máquina de hálice. Esses que estão muitas das vezes não conseguindo nem respirar direito no hospital do coração. Pessoas também em caso de pulmão. O tempo é inimigo de quem aguarda por um transplante. Já a solidariedade é a única chance de prolongar os sonhos. Quero ver meus netinhos com 18 anos. Entendeu? E não é dizer que eu não vou trabalhar não. Porque se eu puder trabalhar, eu dou um consultóriozinho, entendeu? Imagine só ver a vida de quem se foi bater no peito de quem deseja tanto continuar vivendo. Poder fazer a diferença. Quantas famílias não estão passando uma situação dessa, tão triste quanto a minha família nesse momento, e que a gente gostaria de ajudar. Então a gente pode transformar esse momento de tanta dor, que é a perda de um ente querido, na felicidade de outras famílias. E a solidariedade de uma família de Uberlândia, em Minas Gerais, deu continuidade nessa história. O coração de um mineiro já está batendo no peito do médico capixaba. O órgão foi doado em um ato de generosidade e veio aqui para o estado, junto com uma equipe de quatro médicos, em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele chegou hoje, bem cedo, por volta de 5 horas da manhã no aeroporto. E é aí que este helicóptero aqui atrás de mim entra na história. Um grupo de policiais, pilotos do Nota Air da PM, estavam preparados para transportar o coração até o hospital em Cariacica. A central de captação de órgãos nos acionou às 17h, 17h30 de ontem, para que nós pudéssemos efetivar o auxílio nesse transporte do órgão do aeroporto de Vitória até o hospital meridional. A coordenação como um todo envolve todo o Nota Air, mas os pilotos, o capitão Pablo, o major Leandro, mais os tripulantes operacionais, mais a equipe de solo que foi deslocada para o hospital meridional para estruturar a área de pouso do helicóptero. Tudo isso envolve, no mínimo, umas cinco ou seis pessoas. Durante toda a madrugada, nós ficamos na coordenação, passando as informações para os pilotos e linkados com o doutor Ebert, da central de captação de órgãos, que estava lá em Uberlândia, iniciando lá, no local lá, todo esse processo. Quanto menor for o tempo, maior a possibilidade de nós termos êxito no transplante. Major, muito obrigado. Parabéns a você, a PM, a toda a sua equipe do Nota Air. E que história, hein? Nós vamos continuar acompanhando o caso do médico Rogério Guasti e mais à noite, nós vamos trazer mais informações no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20.